Você tem um caminho, qual? Comercializar, ganhar de 43% a 80% Caso queira comercializar, mas não é isso que eu estou falando de você Estou falando de negócio, estou falando de venda Você tem a chance de convidar outras pessoas Para que elas conheçam essa fala, entendeu? Pronto, beleza, ótimo Essa pessoa também está feliz A Coreia por sua vez fala assim Essa pessoa só existe por conta de você Então passa para ela um dividendo sobre o valor que ela investiu Que vai variar de 25% a 43% por 100% Beleza? Essa pessoa se sente feliz, convida para outra E convida mais outro E convida mais outro E você não para, convida mais outro e fala para outro E outro quer só usar como os produtos Enfim, você começou a criar uma? Fala aí, gente Uma rede Uma rede Quem aqui, ah, mas fazer isso deve ser muito difícil É não, você já faz isso Só que você faz sem ganhar dinheiro Matematicamente falando Você encontrou cinco pessoas Certo? Certo Cinco toros, que nem eu Cinco toros Vamos lá É porque isso não é normal Normal é um emprego Normal é de dar pra caramba passar no concurso Normal é de ficar sofrendo Normal é de estar velho doente Normal é de estar careca Normal é de estar sofrendo Normal é essas coisas, é normal É normal, cara Está depressivo É normal, cara Rapaz, eu estou com um negócio na mão É normal Não é? Após eu estou com um Noventa anos, estou novo inteiro Toda noite, quero tchaca, não tchaca Não é normal Não é Sessenta anos sem nenhuma outra cabeça Não é Não é? Interessante Você encontrou cinco pessoas Cinco pessoas também encontrou? Cinco 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 É igual a pleno? Cinco Vinte e cinco Cinco Você tem uma rede de quantas pessoas? Vinte e cinco Não, não teria vindo e trinta Vinte e cinco Mais cinco Trinta Veja atenção Eu trabalhei Com essas cinco Lá em casa, com café, lá em casa Sim, diretamente Eu não conheço essas cinco Eu conheço cinco Mas o meu negócio é inteligente Aí começa o pulo lá Aí começa a sabedoria Caramba, eu tenho negócios em 16 países Eu nunca fui fazer negócios lá nesses países São pessoas que eu conheci pessoas Conheci pessoas e tal Tá entendendo? Isso é super inteligente Vamos lá 25 pessoas entenderam Cada um dos 25 mais 5 Dá igual a quanto? 25 vezes 5? 125 pessoas Quantas pessoas tem a tua rede agora? 125 125 125 125 pessoas Cada um multiplicou pra 5 Dá quantas pessoas? 5 vezes 125 625 625 pessoas Com quantas pessoas tu trabalha? Sim Quanto você faz isso aqui? Na hora que você pode Na semana, na noite Ah, eu falei que você já fazia isso Mas essa begadiana Vamos explicar o que você já faz Quem aqui já indicou um restaurante bom? Muito Quem já indicou um alfaiate? Um cabeleireiro? Um cara pra consertar um altburgo? Quem já indicou? Todo mundo Você ganhou o outro por isso? Nada Nada É a mesma coisa Capaz eu vou te indicar isso e isso Ah, não quero não Tá bom Não, não é um pedaço Mas conta pra outra pessoa Apaz eu te indicar isso e isso aqui Ah, não gostei disso Então chega pra cá É É assim Isso vai acontecer em dois meses? Não Aí eu vejo O pessoal vejo o negócio um mês Ah, eu já entrei na Coreia Não deu certo não Falei com todo mundo Todo mundo quer Aí ela começa a minha mãe E eu vi Eu vi Eu vi É isso Quanto tempo dá que tu faz esses negócios? Tu faz um negócio Não Eu vejo a Coreia Eu vejo a Coreia Há 20 anos eu vejo a Coreia Já entrei Tu entrou e saiu E foi Tu entrou e saiu Ah, mas tu tá na Coreia Não, eu tô rindo isso dele Na Coreia Eu tô com o meu Eu vou lá Vamos lá da Coreia As pessoas não entendem E querem refitado em três meses Aí o cara tem 50 anos Não tô de vida Três meses Conheceu um negócio desse Quero dar de vida Daqui a dois meses Chega em casa Já contando Mulher Mulher Aluno 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 Aí conversa com a tia Com o vizinho Não sei quem Leva no nome daquele Bem bonito Leva no nome daquele Bem bonito Aí já começa A vida Aluno 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 625 pessoas Movimentando uma pela outra Uma média de mil Reais Elas não precisam fazer o negócio Só consumir 625 pessoas Vezes mil reais Tá com a tia 625 mil Você movimentou Quanto no teu negócio Para ele Mês passado 625 mil Qual é a tua loja Zero loja Quantos funcionários Zero funcionários Custo operacional Zero também E como você faz esse negócio Particular Um vez o outro Eu vou lá Falo com o histórico Pronto Já Falo com o um Falo com o outro Me chamam de dois Me falam Tranquilo E você vai vivendo Vai vivendo Você movimentou Quanto no teu negócio 625 mil Ó Sem estoque Sem custo operacional Sem espécie fiscal Tudo feito pela Coreia Você carrega tudo Tudo 625 mil Vezes 10% Uma média 10% Tá com a 62 mil E 500 reais É o que ele aguarda De dois a cinco anos Eu vou mostrar pra você Se você quiser Vem ver Se você quiser Vem ver Mais informações Siga-me nas redes sociais Mande-me uma mensagem E eu te informo O dia que eu estarei Em sua cidade O dia que eu estarei É o que eu estarei A mensagem Obrigado.